Dando continuidade vamos inserir mais materiais já configurados Lembra aqui do pincel, ponto? No pincel do lado a gente vai clicar e vai aparecer uma paleta de cores Cores não, e texturas já pré-configuradas, certo? Temos bloco de concreto, bloco de alvenaria, calçada e tal Você vai escolher e vai inserir no seu projeto Por exemplo, concreto 1, vem aqui e clico Vamos procurar aqui asfalto Pode colocar aqui também asfalto E assim a gente vai fazer deck Vamos ver deck Vamos adicionar ao nosso deck Tá, adorei Tô lindo Bora lá gente Agora vamos aprender a configurar e criar o nosso primeiro render Né? Pra gente fazer o render a gente vai clicar aqui ó Nessa câmera que tem uma pastinha aqui ó Certo? E é o seguinte O ArchiCAD ele vem com 3 renders O render CineRenderMaxOn O esboço E o render do básico, certo? É um render bem básico A gente vai utilizar o CineRenderMaxOn E pressão Eu vou desmarcar aqui definições detalhadas E aqui ó Cena Aqui já tem algumas configurações pré Configuradas Como exterior de ônibus Médio, exterior de ônibus ETC alta Certo? Você vai escolher aí o exterior de ônibus Médio Nessa segunda opção aqui ó Temos a engrenagem Temos aqui Isso aqui é o tamanho da imagem Que vai ser renderizado Eu vou colocar aqui 1024 por 600 pixels Ok? Voltando aqui Temos Definições de renderização A qualidade Qual vai ser a qualidade da renderização? O problema é que seja Média Eu vou colocar alta Que eu quero ver A qualidade da sombra Vai ser média Vai ser alta, certo? As luzes A luz do solar A luz das lâmpadas No caso do nosso projeto não tem lâmpadas, certo? Então não precisa mexer nisso Efeitos Utilize o efeito modelo branco Isso aqui vai realizar tudo branco Que é aquele Override material Dual Turing Em ambiente A gente pode mudar O céu Pode colocar o céu físico Que é do próprio Arquicard Como um céu HDRI Você vai inserir o HDRI aqui Vamos deixar céu físico E aqui a gente tem vários céus Que a gente pode escolher Vou colocar aqui Pôr do sol cinza Utilize a posição do sol do Arquicard Ou você pode inserir a localização Do projeto Por exemplo Aqui é Liverpool Não Aqui é em João Pessoa Vamos aqui colocar a data E a hora Eu vou colocar aqui 16,50 5 horas já está escurecendo E pronto Agora a gente vai Escolher um ponto Um ângulo aqui Certo Que fique um render bem legal Eu vou escolher esse Pronto Agora é só você clicar em renderizar E a gente se vê daqui a pouco Bem galera Aqui eu mudei Eu mudei para 1920x1080px e coloquei qualidade alta e só isso e mudei a hora para 11 e meia e olha só como está ficando o render Uma hora depois Pronto galera Finalizou o render E olha Durou 49 minutos Porque eu fiz uma versão mais alta para ver o resultado E ficou muito bom Ok? Eu criei um aparelho aqui Aqui ó Eu criei um aparelho aqui ao redor do terreno E aumentei aqui 2 metros Tanto a calçada Como a rua Dos dois lados Para criar esse Esse efeito aqui Certo? Posicionei a câmera E renderizei Agora O que a gente vai fazer? Botão direito Salvar como E a gente vai salvar o render Certo? Você pode salvar em JPG Ou a gente salva em PNG Salvar Bem galera Espero que você tenha gostado Essa parte foi muito boa E a gente se vê nas próximas aulas Que está chegando o fim do curso Agora vamos inserir tudo na prancha E gerar o PDF na prancha Certo? Dúvidas? Deixa os comentários aqui E a gente se vê Até mais! Até mais!